Fala aí galera, aqui é Rick e bem-vindos a mais um episódio de Far Cry 4 Vocês estão vendo essa torre do rádio? Eu queria neutralizar ela, mas o meu helicóptero, digamos que ele apita Porque ela tá muito mais alta do que ele consegue subir Vou tentar meter no Miguel, vou de uma vez com tudo Boa Muito bem, me poupou um certo tempo Não Que bosta Vocês tem que admitir que foi uma tentativa válida, tô pegando fogo por quê? Passar no degrau aqui, pegar fogo ou tá bugado? Eu falo que tá cheio de bug e o pessoal não bota muita fé, né? Eu falei que dá pra morrer com o helicóptero tentando subir na torre e também não botar o fé Tá aí, a imagem melhor do que mil palavras Teve um escrito que foi todo atencioso Ô Rick, quando você usar o lança-chamas Se movimenta pra trás, né? Você puxa o gatilho e se movimenta pra trás que não vai pegar fogo no seu personagem Eu me lembro que no terceiro você podia andar pra frente Podia praticamente andar onde estava pegando fogo que não pegava fogo Não, mentira, tô exagerando Mas eu acho que ele aqui tá muito bugado Tudo em relação a chamas tá muito bugado Você passa meio longe e pega fogo Igual foi o caso ali A não ser que eu não prestei atenção e passei em cima da tocha Tô andando em cima de tocha e não tô vendo É, agora eu consegui Mas se você que comentou uma dica válida Se você que tá vendo esse vídeo não leu Vou salvar esse cara Não leu esse comentário, essa dica Já fica uma dica aqui em vídeo Pô, ele se abaixou bem na hora do tiro Eu também sou uma anta Acertei? Não sei se eu acertei ou se eu errei Isso, vou morrer antes de conseguir fazer qualquer coisa Eu não vou descer de novo pra resgatar o cara Porque eu tava no sufoco pra conseguir pular pro outro lado Se ele ainda estiver lá Depois que eu hackear o sinal da torre Aí eu libero ele Aí, pegou no que ali? Ah, porque... Pegou com a granada É fixo, é sólido Então independente de você jogar na fresta Não funciona, que é como se existisse uma outra madeira ali Vai entender, cara Uma coisa que eu andei prestando atenção Bom, acho que vocês já viram que as diferenças gráficas Do PS3 pro PC E pros consoles na nova geração É um negócio meio gigante, né? É uma coisa meio monstruosa Mas tem algumas coisas que são meio toscas Por exemplo, o retrovisor No PS3, não sei se no 360 Vou falar do que eu tenho, né? Do que eu jogo Não! Puta que lá merda, viu? É tudo quadriculado Se eu pegar algum veículo Prestem atenção Ou então voltem Em algum vídeo Onde você lembra Que eu tava usando um veículo Que tem o retrovisor E presta atenção No reflexo Cara, aquilo ali é sacanagem Não tô querendo Sacanear Pô, me falar mal do jogo Adoro isso daqui Pô, tô jogando isso aqui direto Jogando a rodo Mas tem coisa Que você precisa falar, né? É... Um monte de inscrito comentou E eu vou explicar pra vocês O que aconteceu Em relação ao caçador O porquê de eu Não conhecer As habilidades dele De persuasão Um inscrito comentou isso Em cima dos animais É... A missão Se eu não me engano A missão que iria explicar E a nota que iria explicar Mais ou menos isso Era uma daquelas missões Vocês se lembram A primeira... A primeira vez que você tem que decidir Ajudar o Sabal Ou a... Amita Vocês viram que eu Decidi ajudar o Sabal Porque eu achei Que era o mais correto A se fazer Se eu tivesse feito A missão da Amita Parece que... Eu não fiz Eu repeti algumas vezes Pra trazer pra vocês Aqui no detonado E eu nem cheguei a fazer a outra Então por isso que eu não falei nada Não vou falar sem saber Parece que naquela missão Seria explicado Os efeitos Os poderes que esses caçadores têm Além deles conseguirem Sumir do seu spot Você já spotou o cara Depois de um tempo Ele não fica mais No seu campo de visão Sei lá Uma espécie de camuflagem Algum outro perk Que eles teriam também Apelativo Achei um pouco apelativo Será que é perigoso Esse lugar É só impressão Eu acho que destravando Aqui essa torre É você destranca A escopeta de cano cerrado É isso né Eu ainda não mostrei Pra vocês as fortalezas Basicamente é o seguinte A fortaleza É um posto avançado Maior E mais bem protegido Mais ou menos isso né Tem o que pra eu criar Kit de seringa Eu coletei pele de javali Agora há pouco Eu já vou coletar Tô mostrando pra vocês E aí vocês já sabem Que o próximo nível Você vai precisar de pele De lobo tibetano Tem uma azadelta por aqui Que eu acho que eu posso usar Ela tá virada pro outro lado Mas aí dá pra chegar Exatamente onde eu quero Existem diversas formas Mas comem tudo nesse jogo Tem diversas formas De você fazer Pô Henrique Vai eu O Patergast O Upa Lupa O Dark gosta desse negócio também Ah meu Da hora essa parte Rachei o bico aqui O macaco do Coazoo Vai todo mundo Nós vamos tocar o terror lá Tá bom Você faz da maneira Que você achar melhor Não Henrique Vai eu E o cara lá do Splinter Cell Vai ser uma coisa furtiva Tá bom Você vai fazer também Se você achou melhor Você faz desse jeito Interessante o seguinte Assim que nos aproximarmos Vai aparecer uma dica Porque eu ainda não Fui nessa parte Nesse save game Então vai aparecer Inclusive é bom Porque é um detonado Quanto mais informação Eu tiver melhor E aí vai explicar E a sugestão do jogo É a seguinte Quando você aperta o select E coloca o cursor Em cima desse local Fala dificuldade E essa base Nessa fortaleza Seria muito difícil O jogo sugere Que você venha No modo cooperativo Pra neutralizar Essa fortaleza E nós vamos fazer Isso daqui sozinho Vai dar tudo certo Henrique Vai dar tudo certo Cara hoje eu tô expirado A minha mira não tá tão bosta Assim tá uma bosta Mas não tá tão bosta E eu acho que vai dar tudo certo Provavelmente o Sabal Vai mandar alguma mensagem Tenha cuidado Vocês tão vendo aí Um pequeno tutorialzinho E aí eles tão Recomendando o modo cooperativo Volto depois da mensagem Já volto já A mensagem tá logo Tá chegando perto Da fortaleza da Nor Os soldados posicionados lá Vão defendê-la A qualquer custo Enquanto o Nor Estiver no poder Vou falar um negócio Pra vocês Essa Nor Acho que é essa pronúncia Da... Ih, como é que era o botão? Ainda bem que ele não morreu Porque eu me esqueci O botão do paraquedas Nessa facção Que estaria no controle Dessa... Dessa fortaleza Pô, me distraí completamente Tem que contratar O Vigia melhor O cara tá chegando De asa delta Se enfia num buraco Numa caverna do lado Mas vamos conseguir entrar Dá pra subir se eu quiser Acho que dá, né? Vou tentar descobrir isso Na hora do gelo, né? Deu errado Foi detectado Corre pra cá Tenta fugir Então consegue Morre Falha miseravelmente Então, ó São três alarmes Nós vamos de forma Totalmente furtiva Faz tempo que eu não faço isso Tava tocando terror Até demais Então tem dois putos ali Que estão fazendo o quê? Em volta das chamas Falem de mim não, rapaz Não falem de mim não É, eu fiquei... Talvez eu falei em cima E aí você fala assim Como assim? Fale de mim Tá falando com quem, Henrique? Tá louco? O cara tava falando Do nosso personagem Os dois estavam falando Do nosso personagem Não vou eliminar por enquanto Porque Eu preciso mais ou menos Acertar um Depois acertar o outro Porque a minha mira Como eu disse Tá uma bosta Mas não tá aquela bosta Então tem que ser um de cada vez E por mais que Ah, um corpo foi detectado O importante É você não ser visto Pelo menos não Até eu desativar Todos os alarmes Esse aqui eu posso eliminar Sem que Com que os outros vejam Eles já notaram Mas é um bagulho Meio jegue Notaram como? Pelo barulho É o barulho do cara morrendo Cara O barulho da tripa Do maluco Fez com que Os inimigos próximos Ficassem em alerta Tá bom, viu? Então eu tenho que tomar cuidado Tem um tanker E eu não espotei Então é perigoso Tem um tanker aqui dentro Tem um lá fora Um aqui dentro Tem um sniper lá fora também Ó, tem um sniper lá fora Mais dois carinhas comuns Eu vou chamar de comuns Esse que não tem tanta armadura Sniper E um tank E aqui tem um tank Esses inimigos que eu já eliminei E esses que ainda estão vivos Se eu desativar o alarme Só isso Se eu não desativar Meu amigo Vai ver como que a coisa Vai ficar feia O outro se afastou Então posso eliminar esse Deixa eu explotar Não, não deu tempo nem de explotar Agora fudeu Vou deixar o tanker por último Pelo menos o último dessa área E aí eu vou usar duas flechas explosivas Vai pra lá E deve ser o suficiente Duas flechas de fogo Ou duas flechas explosivas São o suficiente Pra eliminar esse tipo de tanker Quer dizer, esse tipo de tanker Tanker só tem um E eu não sei onde ele tá Esse é um perigo Como diria um mulção Perigo monstro Se você não sabe o que é mulção Vou recomendar Embora eu não ganhe nada Eu não vou ganhar nada com isso Mulção radialista E ele faz pegadinha mais Sei lá, cara 20 anos fazendo pegadinha E eu escuto demais Aquilo lá Então algumas coisas Eu aprendi Não diria nem que eu aprendi A falar Mas de tanto ouvir ele falando Eu peguei mania de falar isso Perigo monstro Esse tipo de coisa Fica a minha recomendação Faz o seguinte Pesquisa no youtube Chico botico Depois você me agradece Quer dizer, se você achar engraçado Eu acho que você vai achar engraçado Eu não tenho aquele perk Esse aqui é do colete A pistola Velocidade de recarga R3 pra fazer o nocaute Em atirador pesado Vai ter que ser Como eu falei Ou duas flechas Com fogo Ou duas flechas explosivas Talvez esse vídeo Pessoal fique somente Neutralizando essa torre Ou melhor Essa torre Se tudo der certo Eu vou Acabar com essa fortaleza E nós vamos atrás Do peixe demônio Quatro peles Que nós precisamos Pra poder Destrancar O próximo nível Da mochila Pra poder carregar mais Tem da mochila Acho que é isso Deu pra desativar o alarme Porque o tanque Ele tava do outro lado O outro alarme Tá ali Na parte de baixo Mas ele tá indo pra lá Então eu vou desativar O que tá aqui em cima Não sei se eu já Spoto o pessoal Que tá lá fora Vamos com calma Vocês tão vendo Que tá mais ou menos Tudo Indo como planejado Eu acho que Dava até pra ganhar Uma bonificação Ainda maior Se eu não fosse Detectado Nenhuma vez Que Mesmo que o cara Por exemplo Ele te detectou Ele não atirou Aquele cara te detectou Então você já perde Bônus E aí se você Desligou o alarme Se você não desligou o alarme Vai ser O teu bônus Você vai perder ainda mais O cara fica meio confuso Porque eu começo a gaguejar E é foda Então tenta não ser nem visto Tenta eliminar todo mundo Aí Complica Eu tava pensando aqui Em relação ao tanker Como você vai fazer isso? Porque assim que você jogar uma flecha Acabou Você vai ser detectado Pode não ser detectado pelos outros Mas por ele você vai ser E então aquele bônus já é Então Espera um pouquinho mais Porque eu preciso Por que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma missão secundária Se eu não me engano É um objetivo secundário Destranca aquela habilidade De nocaute Em tanker Que aí sim Você vai conseguir Fazer totalmente furtivo E ter o máximo de rendimento Eu não tô tão preocupado Com XP assim Que esse jogo tem Tanta coisa pra você fazer Que não vai faltar XP Ah meu Vai faltar Preciso Não Todos Eu tenho que desativar Não pode Ninguém pode me detectar Eu tenho que conseguir Sempre o máximo de XP possível Não tô tão preocupado Assim Tem muita coisa pra Você fazer aqui Que vai dar e sobrar Você consegue comprar todo Colocar ponto Em todos os perks E ainda vai sobrar ponto Vai sobrar XP Pra você colecionar Ele vai lá pra trás Eu vou descer por aqui Se o nosso personagem não morrer Só falta eu morrer Num negócio tosco desse Faz bagulho mais foda Quase morreu no paraquedas No paraquedas Nas a delta Porque não lembrou Qual que era o botão No paraquedas Não apareceu na verdade Todos os alarmes Foram desativados Morrer caindo Ia ser foda E agora vem a hora da verdade Não tinha mostrado pra vocês Eu já fiz isso No outro save game Mas é a hora da verdade Porque vai tá em vídeo Tem gente perguntando Das armas Qual arma Pô essa arma aí Você destrancou aonde Tá em vídeo Se eu destranquei Se eu destranquei não Tudo que eu tô usando Eu destranquei em vídeo Inclusive apareceu na tela Então por exemplo O lança granadas Foi Essa daqui Já tava fazendo confusão Com a flecha Foi neutralizando uma torre Tá em vídeo também Lá mostra qual torre que é Boa Duas Podia ter usado Lança granadas comum também Vamos descobrir já Eles não ouviram Eles tão muito longe né Então de novo Vocês viram que Eu eliminei os mais simples antes Deixei o tanker por último Lá tem um tanker também Lá na frente Não vou eliminar ele primeiro Porque assim que eu eliminar ele Como eu vou usar o dardo explosivo A flecha explosiva Opa Eles vão saber da minha posição Então eu elimino Os que Dá pra eliminar com um tiro só Com uma flecha só E depois a gente vai focar No tanker de novo O time que tá ganhando Não se mexe Aproveitar esse tempinho aí De calmaria Não deve durar muito tempo Pra agradecer você Você que deixa o seu like Como sempre Tem que agradecer muito Você que deixa o seu like Fica aqui meu muito obrigado Você que compartilha Você que comenta Sem sobra de dúvidas Far Cry É o que tem mais feedback No canal Então muito obrigado Pessoal Vocês ajudam pra caramba O canal Sempre que vocês comentam Sempre que vocês Passam pra alguém Se você se inscreveu Então valeu pessoal Vocês tão ajudando Como sempre Isso Vai lá investigar Se bem que esse tanker Se ele ficar muito longe É complicado Porque eu preciso acertar As duas flechas Talvez eu consiga Uma colocação legal aqui Pra eliminar os dois Mais simples E o tanker vai ficar por último Olha esse movimento Eu não vou nem arriscar Vocês tão vendo que Pô Henrique Parece que a tua mira melhorou Tô sentindo firmeza Não é que a minha mira melhorou É que eu tô tendo Eu tô me certificando mais Tô esperando o cara parar Praticamente na verdade Ou ele está muito próximo Aí eu tenho certeza Que eu vou acertar Porque errado Daquele jeito lá Chega né Ridículo Quase que o maluco me viu Eu podia usar A metralhadora montada ali Mas Acho que não tem porquê né Bom comecei assim Vamos assim Vamos manter o estilo furtivo Aqui o estilo MacGyver Eu acho que vai funcionar Muito bem Ele tá mirando pra cima Ali ele não me viu Ah não Eu joguei a flecha no cara lá Então eles poderiam saber Mais ou menos a posição Então eu tenho que esperar Um deles vai subir Ah tá me vendo como ali Impossível Tá enfim Ele tratava alguém E tava me detectando Quem era eu não sei Sem nada Aposto que estão mais Que velhos sacaneando a gente Vai dar pra eliminar Esse cara da esquerda Então depois eu vou Nudar direita É vai dar tudo certo Aí eu falo isso É nessa hora Quando eu penso que tá tudo certo Gravando e tal Pô esse vídeo vai ficar legal Pra caraca Aí que dá merda Uma coisa que eu não entendo Por exemplo Vocês viram que eu acertei Tá certo que aqui tava próximo E as vezes você Você tem certeza Usando o rifle né O rifle sniper Você tem certeza Que vai ser um tiro Na altura do torso Na altura do peito Então seria Um tiro suficiente Pra matar Cadê esse tanque? Ele tá subindo a escada? Ou ele tá na parte de cima? Eu acho que ele tá No caminho de cima E aí tem hora que O rifle não mata Mas o arco e flecha mata O arco e flecha Pessoal Sempre foi apelão Eu uso porque é estiloso Pra caramba É o único jogo FPS Que eu me lembre Não tem alguns né Mas Sei lá Eu tô falando do Far Cry Você pode usar o Far Cry Ou usar o Far Cry Você pode usar o arco e flecha Então eu sempre achei legal E sempre foquei nisso Tem muita gente Que tá usando o primeiro arco e flecha O primeiro Primeiro arco Que é a Badra Que é a Amita Dá pra gente Mas ele é muito limitado Vou fazer diferente Nessa parte aqui Ao invés de usar Duas flechas explosivas Porque eu não tenho duas Eu tenho uma Uma de fogo Duas Talvez uma só Seria o suficiente Só pra ter certeza Foi suficiente pra matar Acho que uma ia dar Mas eu não queria Correr risco Agora só tem Ei você meu amigo Se eu fosse você Eu ficaria assustado Uma fortaleza desse tamanho Todo mundo bem armado Morreu todo mundo Só tem você Coisa boa que não é né Pelo menos eles são corajosos Eu vou enfrentar Pela honra do Pagamin lá Como é que é? É Pagamin Pô a primeira Thumbnail Eu coloquei Pagamei Ficou sei lá Dez dias Acho que o pessoal Olhava na Na Thumbnail E falava assim É Pagamei velho Que que é Pagamei? Já era Essa foi bonita Fala sério Contexto né Toda essa Fortaleza Foi bonita 850 de XP Deve ter mais alguma mensagem De bosta aí do Sabal O Sabal tá muito acomodado Tô ficando bem Inconformado com isso A movimentação da facção Vai diminuir Então você não vai ter ataque Porque de vez em quando Eu nem mostrei isso pra vocês né Mas alguns Postos avançados Eles ficam sob ataque E aí você pode ir lá É como neutralizar Praticamente neutralizar O posto avançado de novo Ainda tá pedindo mais Tem que Agradece Primeiro agradece Depois você pensa em pedir mais Tá muito pidonche Ah interessante Aqui Você não precisa mais gastar com munição Essas fortalezas Tem muita munição Pra você coletar Então você não vai mais Ter que gastar em nadinha Tá certo que é um valor Meio bosta O mais caro que eu cheguei a pagar Acho que foi 80 mil Mas mesmo assim Agora vai ficar de graça Melhor ainda Teve um inscrito Que pediu por favor Pessoal sem maldade Ele queria saber Da pistola silenciosa Então vocês estão vendo Essa 6P9 Ela custa 30 mil Eu vou comprar ela Pra poder mexer Aqui nos anexos Ela tem a pintura É Uma pintura bem interessante Que é aquela pintura dourada Eu não preciso equipar Pra customizar Vou mostrar pra vocês A pintura né Preto Feroz assim Feroz com esse rosa e roxo Fica meio estranho Prata e ouro Se eu fosse usar Eu ia usar essa ouro Tinha num filme do Nicolas Cage Lá eu achava foda pra caraca Também Não vou gastar com isso Quero mostrar pra vocês o resto Então pente estendido Pra aumentar a quantidade de munição No pente né Antes que você precise recarregar Mira noturna Uma mira simples Antirreflexo É antirreflexo É uma mira simples E o silenciador Então não me lembro Qual foi o escrito Mas uma pistola Com silenciador Tem mais outras Tá certo Falar assim Tem mais algumas Mas tá aqui Baratinha Você vai conseguir manter sua furtividade Eu acho que isso soluciona a dúvida Eu acho que é importante Como eu disse Pô Henrique Eu tô com dúvida cara Eu não consigo fazer isso Não consigo fazer aquilo Comenta Comenta que eu faço Nem que seja dentro de um vídeo Faça um vídeo de 30 segundos Pra explicar Eu vou explicar pra vocês Tudo que tiver no meu alcance Vamos comprar todos os mapas Porque o mapa é vida Você fica sabendo de onde tá tudo Porque as vezes você passa Você podia ter coletado uma máscara Podia ter coletado um loot E você tá passando despercebido Por que que é Meio caro Meio caro Mas compensa Vou mostrar pra vocês o mapa aqui Olha só que mapa bonito Tá certo que você tem que dar um zoom in Se você afastar desse zoom out Você não vê muita coisa E outra Se eu falar alguma vez Ponto de exclamação Eu sei a diferença entre exclamação e interrogação De vez em quando eu me distraio mesmo E sai exclamação Mas é interrogação Ponto de interrogação São os pontos de interesse Eu queria já ir no aeroporto Mostrar pra vocês Mas Eu vou esperar a storyline Quando eu digo Esperar a storyline Esperar a história Nos levar até lá Meu Tem muita coisa pra explorar Pro Calma Calma que quando começa a gaguejar É fó Tem muita coisa pra explorar Tem muita coisa pra coletar Aqui o javali Por aqui tem porco também Vou pegar esse barco Vou atrás dessa máscara Porque da outra vez Que eu tava atrás De pele Do peixe demônio Foi quando eu fui atrás Dessa máscara A primeira vez Uma coisa que eu achei Meio jegue é o seguinte Tem um refém ali Me salve Por favor Ele tá amarrado Só que pra você salvar o cara Não existe opção De você chegar ali E desamarrar o cara Ele vai ficar amarrado Pra sempre Até que você aceite Fazer a missão Pô, que bagulho jegue Salvei todo mundo Salvei Então deixa o cara ali Sentado numa cadeira Tá cheirando heroína Mano Deus me livre Tá louco Esses caras Eles me decepcionam Não sei porquê Mas ele que falou Que tava cheirando heroína Que cheirou horrível Não sei Enfim Devanei Por que que o cara Tem que ficar amarrado Até você aceitar a quest Deixa o cara sentado Lá em você Chega aí Aí ele fala a missão Tomar cuidado com o papacu aquático Não é Eu achei um ponto negativo Negativo Você não pode interagir Se você é Ah, me solte Você vai lá pra soltar Dá início na missão Sem saber O que tá acontecendo Ah, tem gente morrendo Pro javali Correnteza da bichiga Volta? Porra Tem alguns animais Que estão muito Sei lá O dano tá meio Errado Quando eles calculam O pessoal Deixa eu coletar esse baú Porque eu posso até falar Ah não Depois eu volto e coleto Tá aqui do lado Coleta uma porra Preguiça é foda A águia cola Se foi inimigo também Qualquer um Ela cola Mata o cara A vespa Cola Mata também O nosso personagem Perde HP Mas eu tô achando Muito forte Tinha que ser uma coisa Melhor calculada Tô achando que tá muito top Se for pra fuder Os inimigos Tudo bem Mas eu acho Que tá demais Pô, toda hora Tem águia Ratel Ratel é um demônio E o pessoal Pô, Henrique Tá com medo do ratel Ratel é um animal simples Tá, se você tá jogando No PC E consegue mirar Tudo bem Agora eu que já tô Na puta de um sufoco Pra acertar uma flecha Tem que acertar três Naquela bosta Eu evito mesmo O pessoal morreu Do jeito feio aqui Mais uma nota Contextual As notas O que que não é nota Contextual Apenas o diário Do pai do AJ Medkit Cadê? Essa máscara Ela tá bem no raso Aqui Tomar cuidado Com o peixe Que é bem nessa área Quase em todas Você encontra o peixe E eu tô falando isso E não mostrei pra vocês Eu vou mostrar nesse vídeo Tenho fé Mas eu vou avançar Um pouquinho mais Porque eu desci Não vi nada Não correu risco Então provavelmente Não spawnou por aqui Deixa eu dar uma dica Pra vocês Sobre spawnar Spawnar É quando o jogo cria Então se Vamos Deixa eu ver Como que eu vou explicar Pra vocês Vocês estão vendo Essa águia Então Dentro dessa Dessa área Que você tá Dentro do teu campo De visão Pô ali Vocês viram isso? Aquilo ali é um peixe Debo Meu Deus Tem mais de um? Agora ele sumiu Devia ter parado antes Devia ter parado e mergulhado Ia perder o HP Mas ele não ia perder ele de vista Então o jogo renderiza Vamos chamar dessa forma Tudo que vocês estão vendo Na tela Ao teu alcance Então se você se afasta Ou se você se desloca Ele vai criando Mais e mais Então Nessas partes Onde ele cria Ele cria os animais Que deveriam ser criados Naquela parte Então tem hora que não tá ali É só você sair da área E voltar Eu não vou conseguir encontrar Cara Tive uma sorte Do caramba Mas agora Deixei passar Devia ter descido Ali é? Não é reflexo Que bichinha é essa? Aí Não é bug não Eu vou aproveitar Quero que se lasse Cadê o fair play Que fair play Duas peles Dessa bossa aqui Que é difícil pra caramba De pegar De graça Aqui Me devolva a minha flecha Me devolva a minha flecha Tá certo? Não Me devolva a flecha Muito bem Faltam duas Ou são três? Se fossem só duas Ia ser uma mão na roda Aqui Da mochila Cês tão vendo Quatro peles De peixe e demônio E nós temos duas Se você se perguntar Que local que eu tô Pô Mostrei o mapa Uma setecentas vezes É próximo a fortaleza Da Nor Em Down Norte Do primeiro território Cadê? Não é o mesmo Será que é o mesmo Que bugou E foi pra lá? Hum Eu na mão Cês não tem noção Do medo Que me dá Nessa parte aqui Só porque eu queria Igual o negócio Do caminhão lá Pô Quero destrancar A metralhadora Como é que é o nome? Ali Tem que ser certeiro Tem que acertar Duas Uma só Legal Muito bem Pô Preciso Só de mais um caminhão Vamos destruir aqui O carregamento Do pai e mei Pô Pai e mei é foda Que aí nós vamos ter acesso A soldier Acho que é esse o nome da arma Que é metralhadora Com silenciador É mais forte que a cá Nunca mais aparecer um caminhão Tô até achando que bugou Tem outro peixe ali Mas agora não vou enfrentar Não preciso Se bem que vai que mais pra frente Eu vou precisar É isso Puta que susto Um puta barulho de tiro Nossa Então mochila Quatro peles Essa daqui já vai ser Um pouquinho mais complicado Também nós precisamos Avançar um pouquinho Na história Pra mostrar isso pra vocês Avançar na história E trazer algumas missões secundárias Também pra fazer isso Mas eu acho que essa vantagem Agora vai dar pra carregar Bastante item E além disso Aqui do lado Próximo a fortaleza Vocês estão vendo Que vocês vão encontrar porco Pra quem tava perguntando Aonde encontra porco Pra fazer alguns upgrades Aqui é o local Que você vai achar Bom vou procurar um carro Porque tem uma mensagem Interessante do Rabihana Acho que depois disso Eu já encerro o vídeo Vou cortar daqui E volto quando encontrar um carro Bom galera Vou deixar vocês curtindo A mensagem do Rabihana E já tem continuação Abraço Acho que deu uns 30 minutos De gravação Que eu já tô meio corrido também Deixa até a continuação Pessoal Até mais Rabihana Chegando a você Pela rádio Kirate Livre Vamos cair na real Acampamentos de reeducação Trabalho forçado Brutalidade policial Guerra civil Estes não são bons tempos Meus irmãos e irmãs Kirates Mas quem é responsável Pela nossa situação Pagan Min Vamos falar Vamos conversar Sobre o elefante na sala Pagan Min Sim O nome do homem Soa como uma banda De dez metal tantonesa Pagan Min Sim Soa como alguém Que roubou a fantasia De dia das bruxas Do coringa De outra pessoa Pagan Min Sim Parece que ele roubou Um capitão metro sexual Sim Ele é o maníaco Iludido e psicopata Que matou o líder Do Caminho Dourado E agora E agora está fazendo Tudo o que pode Para acabar Com a decência De puro sangue Do povo de Kirate De que nos orgulhamos Passaram de uma coisa? Ainda estamos aqui Ainda estamos aqui Fortes O Caminho Dourado Ainda está aqui Eu estou aqui Chotu ainda está aqui Até realmente Mas ainda estamos aqui Como um povo orgulhoso E não vamos parar Até que Pagan Os seus governadores morram Isso mesmo Todos os governadores Cada um deles Cor, Ilma e Paul Quando isso acontecer Vou dançar no túmulo deles Uhum Vou dançar bem em cima Do túmulo deles Cello Cello Chotu Dançarino Dança Chotu Isso que beleza